Como escolher a poltrona ideal para a sua varanda? Confiram algumas dicas para que você acerte nessa escolha. A primeira coisa, gente, temos que saber se a sua varanda é fechada ou se ela é aberta. Chove, não chove, bate sol, não bate, porque isso é fundamental na hora de a gente escolher o modelo e muito mais fundamental ainda é na escolha dos materiais. Tem que ser materiais que sejam resistentes a essas intempéries, como o alumínio, a fibra sintética e a corda, corda náutica. Beleza, esse é o primeiro ponto. O segundo passo é você saber as medidas da sua varanda. Gente, isso é fundamental. Varandas maiores cabem poltronas maiores, varandas menores poltronas mais compactas. E aqui nós temos inúmeros modelos com inúmeros tamanhos e dimensões diferentes. Sabendo a dimensão e o formato da sua varanda, temos que saber para que você vai usar essa poltrona. Então, a minha varanda tem mesa com cadeira, balcão e banqueta e eu quero fazer um cantinho de leitura. Beleza. Eu quero fazer um cantinho para receber os amigos e quando precisa eu quero colocar essa poltrona na mesa. Beleza. Então a gente tem que saber para que essa poltrona vai ser utilizada. Para quê e para quem. Visto isso, podemos escolher a poltrona. Esse primeiro modelo, gente, sou apaixonada. É uma peça de design e ela é assim, para bater sol, chuva, porque ela é totalmente resistente. Estrutura em alumínio, ela é levinha, ela está toda revestida em uma corda náutica azul, mas aqui nós temos inúmeras cores. Por exemplo, esse banquinho aqui está na corda náutica verde. Aqui nós optamos em colocar a corda náutica azul. É um modelo com proporções maiores, então fica muito bacana em varandas maiores, ou então até mesmo em varanda em área externa, do lado da piscina, porque ela é super resistente. É um modelo super confortável, charmoso e é uma peça assinada. Agora, para você que tem uma varanda fechada, com espaços mais reduzidos e que não abre mão de ter um cantinho bem intimista, bem confortável, para que você possa tomar um bom vinho, bater um bom papo, ler um livro. Gente, olha essa proposta. Essa poltrona é mais compacta, ela tem 58 por 53, braço de madeira, revestido num corino. E olha o composê de mesas que a gente fez. Uma das mesas já tem uma luminária embutida, são peças assinadas. Então, para você que quer fazer uma leitura, já tem a iluminação aqui. Para você que quer tomar um vinho, você pode apagar a iluminação da varanda e deixar a sua iluminação da luminária, do abajur, que cria esse ambiente mais intimista, mais gostoso, mais aconchegante e mais confortável. Agora, para você que adora o estilo industrial, com uma pitada do estilo rústico, que gosta dessa mescla do ferro preto com a madeira, eu adoro, acho super descolado, super jovial. Essa daqui é uma proposta para um cantinho de leitura, para um cantinho de descanso, também para bater um bom papo. E o mais bacana é que essa poltrona é uma cadeira com braço, na verdade, porque ela também tem medidas mais reduzidas, ela é utilizada tanto como cadeira para a sala de jantar, quanto poltronas. Então, também chegou uma visita a mais, você pode tirar a cadeira desse ambiente do estar e levar para a mesa. Aqui nós utilizamos duas mesas de apoio com tampo em madeira maciça e os pés de ferro também, um pé todo trabalhado. É muito bacana e fica muito bonito. É muito bacana, então, essa mescla do ferro com a madeira. Para você que quer ter um cantinho da leitura na sua varanda, para tomar aquele cafezinho gostoso, ler um bom livro, gente, olha que proposta bacana. É a poltrona com puff e costela. Exatamente, são peças assinadas e eles chamam costela porque faz alusão a uma costela, nas costas, na base e no puff também. E aqui a gente compôs a poltrona com puff, com a luminária, que além de ser funcional, é um ponto de luz, ela é decorativa, a cúpula dela é toda nessa palhinha cestavada. E aqui uma mesa de apoio, que é super versátil, uma peça levinha, cansou, dá para você levar para a sala de TV, dá para você levar para o seu quarto, enfim, misturando a madeira com o ferro preto, conversando com o ferro preto do puff e da poltrona e com o preço também da luminária. A poltrona é apenas um móvel para você completar a sua varanda. Além disso, pode-se ter mesa de apoio, mesa de centro, luminária, mesa, cadeira, banquetas, bancadas, enfim, são inúmeras as opções. Então, eu vou fazer o convite para vocês virem aqui na loja, para vocês trazerem a planta, tirem uma foto da varanda de vocês, façam um vídeo. A nossa equipe está totalmente disposta e disponível para lhe atender com o maior carinho. Rose, Miriam, Conrado e Dil, todos estão aqui para lhe auxiliar. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212.